E meus amados de Jesus, hoje no nosso Café com Palavra, se encontra em Daniel, capítulo 3, versículo 17, 16 e 17. Onde o rei ameaça os amigos de Daniel, Sadraque, Mesaque e Abidinego, a lançá-los numa fornalha ardente, aumentada quatro vezes mais, se eles não se prostrassem e adorassem uma imagem. Imagem, gente, imagem de escultura que nós não devemos nos curvar, nos prostrar, cultuar, acender a vela, nada disso. O que não agrada a Deus. E eles responderam, eis que o nosso Deus, a quem nós servimos, é que pode nos livrar. Ele nos livrará do fogo ardente e da tua mão, ó rei. E se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a estátua de ouro que levantaste. Porque Nabucodonosor tinha perguntado, que Deus, quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? E eles responderam, né, que o Senhor poderá livrar, o Senhor Deus de Israel. E mesmo que ele não livre, eles não iam adorar. Isso quer dizer o quê? O que fala isso pra nós? Que nem sempre as nossas orações vão ser respondidas. Muitas vezes, vai... a pessoa que a gente chama vai morrer. Muitas vezes vai adorcer. Vai acontecer coisas difíceis na nossa vida e nós vamos ter orações não respondidas. Mas devemos agir com a mesma confiança que os amigos de Daniel agiram. Eis que o nosso Deus é quem nós servimos, é quem pode nos livrar. Ele nos livrará do fogo da fornalha ardente e da tua mão, ó rei. E se não, fica sabendo, e se não, e se por acaso ele não fizesse isso e eles tivessem que morrer, mesmo assim eles morreriam na fé, na confiança. E é assim que nós devemos viver, gente. Não devemos ficar tristes quando alguma coisa não sai de acordo com aquilo que a gente esperava. Devemos seguir em frente. Eu perdi meu pai há seis meses. Quanto eu orei pra um pai ficar bom? Muito, muito. Desde quando ele se internou no hospital, de muitas vezes. Mas dessa vez ele faleceu, assim, tão de repente, diante da minha irmã, num dia que ela estava lá fazendo uma visita. Diante dela, assim. Então, mas nós confiamos em Deus porque tivemos um pai maravilhoso. Porque sabemos que naquele momento da morte ele partiu em paz porque ela estava lá junto dele e ela pôde testemunhar. Então, confiamos em Deus. Confio em Deus que dá tudo certo. Ele é amparo para as dores. Ele é o motivo das alegrias. Olha, tá feito com a palavra hoje em Rio. E depois, quem quiser saber a história completa, leia Daniel, capítulo 3, ó. A estátua de ouro e os companheiros de Daniel no fogo ardente. Bom dia, pessoal. E obrigado. Obrigado, pessoal, todinho que ontem assistiu os Júlios do Bolo. Gente, aqui, ó, é casinha simples. Tudo simples. Às vezes até, assim, bagunçada que eu tenho que arrumar um escone. Mas é tudo... Autêntico. Tchau. Tchau, pessoal.